Olá, meus amigos! Os casos de Covid-19 estão aumentando em todo o país e é bom ficarmos atentos aos sinais do nosso corpo. Muito foi falado sobre os sintomas da doença. No entanto, nove meses depois do início da pandemia, os médicos já têm um olhar mais preciso sobre esse diagnóstico. Segundo uma atualização recente da Sociedade Brasileira de Infectologia, os sintomas mais frequentes da Covid-19 são febre, tosse, dor de garganta, dor na face igual ao da sinusite, perda de apetite, perda do olfato e paladar, cansaço, dores musculares, dor no tórax e falta de ar. Alguns pacientes apresentam sintomas como náuseas, dor de estômago ou diarreia. Se você sentir alguns desses sintomas, é importante procurar um atendimento médico. Ainda segundo esse levantamento, a maioria dos pacientes com menos de 50 anos e sem doenças crônicas evoluem bem e não necessitam de internação hospitalar. Os principais fatores de risco para a evolução grave da doença são pessoas com 60 anos ou mais ou com doença pulmonar crônica, pacientes com doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidade, doença renal crônica e anemia falciforme. Esses pacientes devem ser acompanhados com avaliação diária dos sintomas. Então é isso, pessoal. É sempre bom lembrar que a pandemia ainda não acabou. Então vamos nos cuidar e ficar atentos. Logo, tudo isso vai passar. Se cuidem. Um abraço a todos.